Continuamos na caminhada bíblica, aliás, na 22ª caminhada bíblica. Os cristãos católicos da paróquia Nossa Senhora do Ó vão seguir em peregrinação até a Vila Guaraciaba, nossa querida cabeleira. Aliás, serão 12 quilômetros desde o Cristo até a cabeleira, onde lá haverá a celebração da Santa Missa pelo padre José Ilse. As pessoas continuam em caminhada, continuam caminhando, justamente nessa 22ª caminhada bíblica. E a Sercom, da paróquia Nossa Senhora do Ó, acompanha justamente toda esta caminhada. Estamos chegando próximo à primeira parada, que fica próxima aqui à Rosalva, como é conhecido. Lá haverá uma parada para hidratação, consequentemente, as orações continuam durante toda a caminhada. Rezando o terço, pedindo a Deus, acima de tudo, que nos dê proteção. E mais essa caminhada, que é a 22ª caminhada bíblica da paróquia Nossa Senhora do Ó. Antecipadamente, em nome do padre José Ilse e do padre Fernando, a gente agradece a peregrinação de todos os cristãos católicos que estão acompanhando. Repito, serão 12 quilômetros, desde a saída da largada lá do Cristo, na Praça Júlio Rodrigues Filho, até Cabeleira, nossa querida Guaraciaba, onde lá nós iremos acompanhar também a procissão que está ali próxima ao cemitério, no início da ruinha, o arrumado, como a gente chama na linguagem popular, e consequentemente até lá na paróquia ou na igreja de São Sebastião, já que lá em Guaraciaba é a capela e a comunidade de São Sebastião, nós iremos, portanto, celebrar a Santa Missa. Se aproxima, portanto, a nossa caminhada, muitos são os cristãos católicos que estão acompanhando nesse momento a 22ª caminhada bíblica da paróquia Nossa Senhora do Ó, e consequentemente a gente faz a cobertura, acompanhando junto com a Sercom da paróquia Nossa Senhora do Ó. Abraçando aqui o senhor presidente, vereador, presidente da Câmara, o nosso Leomar Bilã, e agradecendo também por todo o trabalho que foi feito, principalmente na doação da moto que aconteceu no show de prêmios realizado no último dia 25. Os cristãos católicos continuam caminhando, continuam em caminhada, repito, até a vila de Guaraciaba, nossa querida Cabeleira, muitos são os jovens que estão nesta caminhada, e a gente, consequentemente, acompanhando todos os movimentos direto da paróquia Nossa Senhora do Ó, acompanhando aqui na estrada, chegando próximo justamente a primeira parada que é em Rosavo, onde lá haverá uma parada para hidratação e, consequentemente, logo após a parada, a gente segue em caminhada até a vila de Guaraciaba, nossa querida Cabeleira. São os romeiros, são os cristãos católicos, acompanhando justamente mais uma caminhada, esta que é a 22ª caminhada bíblica da paróquia Nossa Senhora do Ó. Acompanha aqui, a gente vê alguns ciclistas também acompanhando, todo mundo na sua peregrinação, na sua fé, acompanhando, portanto, essa 22ª caminhada bíblica, onde estima a vila de Guaraciaba, a nossa querida Cabeleira. São os romeiros, são os cristãos católicos, com toda fé, acompanhando, portanto, essa 22ª caminhada, direto justamente lá da paróquia Nossa Senhora do Ó, com destino até Cabeleira, nossa querida Guaraciaba. Então, a gente continua acompanhando, consequentemente, para todos os cristãos católicos que acompanham a 22ª caminhada bíblica da paróquia Nossa Senhora do Ó. Uma realização e acompanhamento do sistema de comunicação Senhora do Ó.